Oi, eu sou a Amanda e esse é o canal do Viaje em Top. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha retrospectiva de 2020. Eu já fiz aqui no canal a retrospectiva de 2019, posso botar o card aqui pra você. Mas hoje, apesar desse ano ter sido muito atípico, ano que eu realmente não achei que eu fosse conseguir cumprir a minha meta de 10 viagens por ano, eu consegui realizar 14 viagens no ano. Isso aí que você escutou, 14 viagens no ano e agora eu vou fazer uma retrospectiva aqui junto com você. Bora lá começar! Bom, é óbvio que eu tenho que começar falando como esse ano foi um ano diferente de tudo que nós todos aqui no mundo vivemos. Houve um momento que eu achei que não fosse possível cumprir a minha meta de 10 viagens no ano, que é uma meta que eu mantenho aí por muitos anos, nem sei quantos anos. Como eu gosto muito de viajar e pra mim viajar é uma prioridade, não necessariamente essas viagens são longas e grandes, mas eu tento conhecer e ir pra lugares diferentes pelo menos 10 vezes por ano. E teve um momento que eu achei que realmente não fosse possível, eu viajei no Réveillon e viajei em fevereiro no carnaval e assim quando eu voltei da viagem de carnaval foi decretado que ninguém podia sair de casa e que tudo estava fechado, os hotéis estavam fechados, enfim, tudo estava sendo fechado e readaptado e teria que ser readaptado. E aí em julho desse ano as coisas começaram aos pouquinhos se reabrirem e eu, como sou uma apaixonada por viagens, me prontifiquei em remarcar as minhas viagens e replanejar as minhas viagens e ir testando aos poucos viagens primeiro de carro, aí depois eu resolvi encarar uma viagem de avião. Então tá tudo aqui no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você ser avisado quando esses vídeos forem publicados sobre as minhas viagens em família. Então eu comecei o ano de 2020 na costa do Sauípe, no Réveillon, na ala brisa da costa, no Sauípe Premium, porque eu já sabia das restrições de alimentação e de serviço que a costa do Sauípe, que não é a Premium, teria. Então, no intuito de agradar a mim e a minha família, eu já escolhi a costa do Sauípe Premium. Tem vídeo aqui no canal, na verdade, se eu for clincar todos os vídeos da viagem aqui, vão ser aí 14 vídeos pra vocês, mas tem uma playlist aqui no canal sobre resort que eu fui, enfim, vai navegando aqui no canal, que você vai encontrar todos esses vídeos aqui. Então, a primeira viagem que a gente fez foi pra costa do Sauípe, eu tenho um vídeo também falando quais são os pontos a melhorar e quais foram os pontos que eu achei positivos desse complexo de hotéis e um resort maravilhoso, maior do Brasil. E a segunda viagem que a gente fez foi no Carnaval, foi em fevereiro, eu escolhi o Vila Galé Touros, que foi o vídeo que eu acho que mais divulgado aqui no canal, foi depois desse vídeo que eu fiz, que o canal ficou sendo mais conhecido e que chegou a mais pessoas. É um Vila Galé queridinho, eu gosto muito dessa rede de hotéis Vila Galé, eu falo muito dela aqui no canal, porque eu acho que ela realmente tem um bom custo-benefício, ela entrega aquilo que ela oferece de uma maneira simples, prática, descomplicada, de bem-estar, com espaço, muito bem padronizado. Então, é uma rede que eu sempre costumo incluir aí, pelo menos uma vez por ano, pra visitar um lugar diferente dela. A primeira viagem que eu fiz depois do Carnaval foi pra São Paulo, eu fui a trabalho em São Paulo e eu resolvi encarar mesmo assim o avião nessa retomada aí da pandemia, com todos os cuidados, com todos os procedimentos, tem vídeo aqui no canal falando do aeroporto, eu fui com meu filho, porque eu sempre viajo com a minha família e eu fiquei lá no Riate, no Grand Riate São Paulo, que foi realmente um dos hotéis que eu mais gosto de São Paulo, que eu recomendo os meus clientes da viagem top tour ficar por causa da localização, por causa do serviço do restaurante, da infraestrutura e eu escolhi esse hotel na época por causa da clareza dos procedimentos de segurança que eles estavam disponibilizando pros seus hóspedes e naquela época tava tudo meio certo o que que vamos fazer. O Riate, a rede Riate já tinha no seu site explicando tudo o que eles estavam fazendo pra manter a segurança dos hóspedes e também dos funcionários do hotel. Então, em julho de 2020 eu fui primeiramente pra São Paulo e fiquei no Grand Riate São Paulo. A quarta viagem do ano foi pra Angra dos Reis, em que eu fui pro Mercury, Angra dos Reis, e pude visitar no primeiro dia de abertura do hotel Fasano, Angra dos Reis. Também quis lá ver com meus próprios olhos como que tava sendo essa reabertura, com as precauções, e é claro que a rede Fasano tava muito bem organizada e muito bem treinada pra receber os hóspedes nesse novo momento dessa retomada aí do turismo. E eu fiquei... eu cheguei a visitar outros hotéis também nessa região de Angra dos Reis pra poder oferecer lá pros meus clientes da viagem top tour, e eu fiz um vídeo que também tá aqui no canal. Continuando aqui as minhas viagens, a quinta viagem que a gente resolveu fazer foi uma coisa pensada no meu filho, no Pedro, de 4 anos. A gente resolveu ir pro Le Canton, que era um hotel que eu sempre tinha ouvido muito falar, mas que eu nunca tinha conseguido encaixar nas minhas viagens, que acabava sempre indo pra um outro que tinha oportunidade. E como eu tava procurando hotéis que eu pudesse de carro, o Le Canton me pareceu uma escolha perfeita, e realmente foi. O meu filho ficou encantado com esse hotel. Ele adorou esse resort, esse complexo, que é o Le Canton, em Teresópolis, no interior, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no interior do Rio. Tanto que esse foi o destino que a gente escolheu pro nosso Natal. Tanto a gente percebeu a segurança e o treinamento das pessoas nesse novo momento de pandemia. Então a gente se sentiu seguro em fazer a nossa reserva pro Natal lá, e levar os meus pais e demais familiares com uma saúde mais frágil pra esse lugar. Tanto que a gente gostou dos procedimentos adotados, das práticas que eles implementaram lá nesse hotel. E aí, pra comemorar o aniversário do meu marido, do Ricardo, a gente escolheu um lugar que a gente já queria ir há muito tempo, que é o Clube Média, a Rede Clube Média. A gente já tinha ouvido falar muito dessa rede, né? Muitos clientes já tinham ido, mas a gente, pessoalmente, ainda não tinha conseguido se hospedar nos hotéis Clube Média aqui do Brasil. Então, eu botei aí como meta desse ano, a partir da retomada do turismo de julho, em conhecer os três Clube Média aqui do Brasil. Nós conseguimos fazer isso, em breve tem comparativo dos hotéis Clube Média aqui no canal. Então, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você saber. Que foi o primeiro Clube Média que a gente se hospedou, foi o Clube Média Trancoso, lá no sul da Bahia, perto de Porto Seguro, também muito maravilhoso. A diferença, o diferencial, o grande diferencial do Clube Média, são a inclusão de atividades náuticas no serviço de All Inclusive e a comida. A comida realmente é mais sofisticada, arrequentada e repensada por chefes gastronômicos. Então, se você importa e gosta de comida visualmente bonita e pratos montados, o Clube Média é realmente uma opção pra você e pra sua família. E aí, no meu aniversário, na sequência, em outubro, eu já tinha reservado um Clube Média pra ir, mas bem no dia do meu aniversário, eu não sabia se a gente podia viajar ou não, no final a gente ia conseguir viajar e eu resolvi, meio que em cima da hora, reservar no Búzios Beach Resort, na área de Búzios. A Costa Azul é uma região que a gente conhece também como região dos lagos, que inclui Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Araruama, Maricá, e um monte de lugares realmente de praias línguas, águas cristalinas, praias boas, lugares realmente muito bonitos, muito pra... Aradizicos, que são pouco divulgados aqui no Brasil. Eu vejo pouca divulgação dessa região e eu que viajo pra lá desde criança, porque meu avô tinha casa lá na região dos lagos, fico muito feliz em quando recebo pedidos de pessoas que querem conhecer essa região, porque ela é pouco divulgada pra quantidade de beleza, né, pra intensidade de beleza que essa região aqui tem no estado do Rio de Janeiro. E aí eu resolvi ir pro único resort que tem lá, o único resort que conseguiu ser construído naquela região, porque tem muitas restrições governamentais, então foi o único resort que conseguiu ser instalado naquela região. Eu acho que foi o Búzios Beach Resort, que antes tinha outro nome. Eu também botei um vídeo aqui no canal, não é um dos melhores resorts do Brasil que eu já me hospedei, mas é excelente pra quem quer uma infraestrutura de resort nessa região. O próximo resort que eu fui conhecer foi um que entrou pros meus top list, que provavelmente vai ter top list de melhores resorts ao inclusivo atualização agora no ano de 2020. E eu vou incluir esse resort que é o Clube Médio Rio das Pedras. Meu filho ficou encantado com o rio encontrando com o mar. Águas cristalinas, tranquilas, uma praia boa pra crianças. E é esse encontro da natureza que ele nunca tinha visto anteriormente. E fora que o Clube Médio é aquilo que eu já comentei aqui anteriormente no vídeo, né? Atividades náuticas fartas, pessoal fazendo ski, lancha e caiaque e yoga, enfim. Ele realmente é um resort que proporciona muita atividade e é muito conhecido pela recriação e pela quantidade de coisas que ele oferece. E aí seguindo a próxima viagem, foi no mês de novembro, a gente resolveu ir pra Itaipava, pra região serrana do Rio de Janeiro. Eu sempre me hospedava em Petrópolis, que é mais conhecida dessa região. Eu já fiquei em vários hotéis em Petrópolis. Fiz inclusive vídeo aqui sobre quais são os hotéis que eu mais gostei de ficar e que é o que eu recomendo nessa região, também tem vídeo sobre isso aqui no canal. Mas dessa vez a gente quis ser diferente e eu sabia que tinha um resort. E Itaipava e resolvi experimentar. Na verdade, o hotel é um hotel que fica dentro de uma área de resort. Então quem se hospeda no hotel pode usufruir dessa área verde do resort, que tem quadras de tênis, que tem um parque bem legal infantil, que tem ainda uma outra piscina, que tem área de caminhadas, área de lazer. O resort complexo inteiro ainda não está todo construído. Ele tem quase dez anos, mas já oferece um monte de atividades e foi muito acertado porque eu podia passar o dia amanhã, pelo menos no complexo, e à tarde ir e voltar caminhando até o centro de Itaipava, até os melhores restaurantes ali daquela regiãozinha ali de Itaipava. Se você também não viu o vídeo, está aqui o vídeo com maiores explicações aqui no canal. E aí a próxima viagem que a gente fez foi para Penedo. Já é agora dezembro. Então a gente, a nossa décima viagem, a gente escolheu ir para Penedo porque a gente sabe que tem lá um espaço mais decorado, natalino, com a casa do Papai Noel. Lá tem uma pousada, o hotel do Papai Noel. E a gente sabe que é uma região e que sempre é bem procurada nessa época de Natal, com mercadinho de Natal, com itens para você decorar a sua casa, com esse tema natalino, com esse espírito. Então Penedo foi a nossa escolha por causa desse clima natalino que poderia proporcionar ao nosso filho. É claro que o melhor espírito natalino que eu conheço aqui no Brasil é Gramado, mas aí é mais longe de onde eu moro, precisa além de um avião, ainda deslocamento de carro. Então esse ano a gente preferiu visitar um lugar que a gente pudesse de carro mais perto, que foi Penedo. Na sequência dessa viagem de Penedo, a gente foi na viagem para o Clube Médio Lake Paradise, que foi o último Clube Médio aqui do Brasil. Eram quatro Clube Médios aqui no Brasil, mas o de Salvador e de Itaparica fechou, acho que em 2018, se eu não me engano. Então esses são os três Clube Médios do Brasil. E aí foi o último Clube Médio a gente se hospedar em São Paulo. E é óbvio que foi maravilhoso, assim como todo o Clube Médio que a gente já visitou. E avaliações de clientes, de hóspedes que a gente tem em retorno. E conta aqui também se você já hospedou em um Clube Médio, o que você achou. E o 12º lugar, a nossa 12ª viagem de 2020, foi um destino aí entre Rio e São Paulo, que você já pode ver aqui no canal, que foi um destino que eu também escolhi de última hora, no intuito de proporcionar mais opções para os meus clientes da viagem top tour e para vocês aqui que assistem o meu canal. E aí, para finalizar o ano, eu tenho mais dois últimos destinos. O primeiro foi para o Le Canton, que eu já mencionei aqui, que a gente resolveu comprar a viagem para o Le Canton no meio do ano, quando a gente viu com cuidado eles tiveram com a retomada do turismo. Então, a gente vai passar o Natal no Le Canton. Daqui a pouquinho tem vídeo aqui no canal. Se inscreve para você poder ser avisado desse vídeo. E a gente passou o Réveillon. Vai passar o Réveillon, né? Porque eu gravei esse vídeo antes da virada do ano, se você está vendo aí dia 31. Eu estou lá agora, no Bourbon Atibaia, Turma da Mônica. Eu escolhi esse resort para me hospedar na virada do ano, porque o meu filho está gostando muito de Turma da Mônica, das revistinhas, dos desenhos, das historinhas. E a gente queria um lugar que, com certeza, tivesse fogos na virada do ano, uma ceia de Natal na virada do ano. Então, quando a gente começou a pesquisar sobre isso, a maioria dos resorts e hotéis não estavam dando garantias de fogos e de comemoração de virada do ano. E o Bourbon Atibaia foi um dos poucos resorts que asseguraram que alguma coisa eles iriam fazer dentro das medidas de segurança, dentro do possível. E aí juntou essa garantia com o diferencial que eles têm, que é a temática da Turma da Mônica, para a gente escolher, para a gente passar o nosso Réveillon e começar um 2021 de uma maneira diferente. É a primeira vez, depois de muitos anos aí, mais de 10 anos, que eu passo em lugares de praia, em lugares de mar, no litoral. Então, é para finalizar esse vídeo, eu quero desejar para você um 2021 muito melhor do que foi 2020. Que seja realmente um ano muito mais incrível, de maior crescimento, de melhor evolução, do que foram os anos anteriores. que você tenha muitas boas histórias para contar, que desenvolva boas histórias, boas experiências, boas viagens em 2021. A gente continua aqui no canal do Viagem Top em 2021, esperando você e contando aí com o seu retorno, com os seus comentários, com o seu compartilhamento, com a sua audiência. Muito obrigada por você estar aqui comigo nesse dia, nessa virada do ano. Eu acho que 2020 é um ano que realmente entrou para a história. Um ano realmente diferente de tudo, muito único. Não haverá um ano tão marcante quanto 2020, aí por um bom tempo. Assim, eu acredito. Aproveite a sua virada do ano, esteja com a sua família, agradeça por tudo de bom que você tem na sua vida. Foque nas coisas boas, no positivo, nas suas conquistas, nas coisas boas que você aprendeu, na nova pessoa que você é, que eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano melhor, para mim, para você, para todos nós. Até o próximo vídeo.